Voltamos para falar de tecnologia, é o presente e o futuro é para investir no setor que tende a crescer ainda mais. Por isso o governo lançou uma ferramenta, né Cleiton? Isso, um edital para contemplar projetos inovadores em games. Bora conferir? Bora lá! Para impulsionar ainda mais o setor de desenvolvimento de games, o governo do estado de Santa Catarina anunciou nesta quinta-feira 2 milhões de reais para apoiar projetos inovadores de empresas da área. Cada proposta selecionada poderá receber até 200 mil reais. Novas oportunidades, desenvolver novas tecnologias na área de games, de entretenimento, que é um setor tão importante e tão promissor para a economia de Santa Catarina, que qualquer empresa que esteja hoje instalada, que já esteja operando, pode estar se cadastrando dentro do site da FAPESC. E dentro do setor de tecnologia, a indústria de games tem um horizonte, uma perspectiva muito promissora. Então esse é o grande objetivo. O fomento será concedido via edital Start Santa Catarina Games, realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, e pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Desmistificar é a palavra certa. É óbvio que para a gente ter acesso a recursos do governo do Estado, através aqui da FAPESC, nesse processo junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem que ter regras. E essas regrinhas estão num documento que não é curto, mas ele é muito didático, diz exatamente onde você pode gastar, onde você não pode gastar, como você faz para ter acesso. Todos os prazos, está tudo muito bem mastigado. Santa Catarina é destaque quando falamos de games e jogos digitais, sendo o quarto Estado brasileiro em concentração de desenvolvedores. Há exemplo desta empresa aqui em Florianópolis, que há mais de 20 anos trabalha desenvolvendo diversos jogos. Uma empresa de desenvolvimento de jogos como a nossa, ela é composta por uma diversidade de profissionais, porque o jogo precisa de profissionais de várias áreas, tanto programador, artistas, game designers. Então, a gente tem um grupo de pessoas qualificadas aqui dentro da empresa para fazer esse tipo de projeto na área de games. Uma iniciativa dessa, como o governo está trabalhando, ela é muito legal porque ela vai possibilitar a gente a fazer os nossos jogos próprios. A gente tem muita ideia de jogo legal, muita estratégia que a gente quer trabalhar, só que o problema é que todas essas estratégias envolvem um risco muito grande relacionado a ela, um risco financeiro, porque game é um processo que é caro, desenvolver game é caro, e tu tem um risco muito grande atrelado a ele, de não dar certo. Então, com o apoio do governo, esse dinheiro ajuda a gente a poder criar os nossos jogos, os nossos produtos, né? E não ficar só fazendo produto para os outros. Caso do Eduardo, que está desenvolvendo o seu próprio jogo. É um jogo bem pequeno e simples, para computador. Atualmente, nele ele já está bem desenvolvido, fazendo mais ajustes menores para poder colocar ele aí. Esse aqui é mais entretenimento, eu fiz ele numa competição junto com esse meu colega. Agora a gente só está refinando o que a gente fez ali para tentar ter um produto para entregar aí. As empresas interessadas em participar do edital devem encaminhar suas propostas para a FAPESC até o dia 15 de julho, às 18 horas. Os jogos desenvolvidos podem ser para qualquer plataforma, celular ou computador. O edital pode ser encontrado no site da FAPESC, onde também são realizadas as inscrições. Bacana!